Olá, marhaba pessoal, aqui eu fico com inshallah mapsutem. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fale Árabe, Ahla ou Sahla. Sabia que a frase lema deste canal é Falar árabe não é difícil. E neste minuto e meio eu vou provar isso pra você e ainda lhe ensinar algo incrível. Vem cá. Em árabe o verbo estudar é edrus. Repita e participe, edrus. Pra você dizer em árabe no presente simples eu estudo, diga anabedrus. Eu estudo todos os dias. Anabedrusculhão. Agora, em português, no presente contínuo, no gerúndio, falamos eu estou estudando. Agora. Que em inglês o equivalente, I am studying. Em árabe, nossos alunos já sabem que o ser estar no presente não existe. Agora, olha que incrível. Daqui pra cá, anabedrus, eu estudo. Pra você dizer em árabe estou estudando, o gerúndio em árabe vai na frente. E você diz, anabedrus. Eu estou estudando? Anabedrus. Viu? Falar árabe não é difícil. E até a próxima, inshallah. Um grande forte abraço. Salam. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri